Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LPM Play E se liga só galera, começando aí nosso vídeo de idade de assumir os garotos espertinhos Então vamos nessa aqui galera Continuando aí da onde que a gente parou da outra vez, meu Vou nessa aqui Vamos nessa Lembrando aí galera, se inscreva lá no canal secundário, hein Garotos espertinhos Eita ferro Agora eu vou ser o bichão piruleta, hein Agora eu vou ser o piruleta É isso Tá bem Ajuda que o maluco está doente Vou ver O gráfico está maneiro, hein Tá prelo Esse cara é todo doido, mano Olha aí Tá ferro, João Bateu nele duas vezes, eles vão ficar stunado Você vai poder capturar eles É, essa aqui é uma forma bonita de capturar alguém, né Diga-se passagem, né Mas o cara foi lá pra casa do chapéu e tu sim Caraca O cara foi logo eliminado O cara foi logo eliminado O cara foi eliminado aí na nossa frente Caramba, não vou fazer o vídeo ficar muito longo não, tá galera Não, outro vídeo do jogo ficou 18 minutos, mano Aí é fogo, né Aí é fogo, né Nossa, que da hora Tá pra você fazer o pig raise, meu Caramba, aí é show, hein Hora do show, hein Ih, rapaz, eu vou ser o bicho piruleta agora, hein Como eu tenho todo esse lint no meu pocket? Ih, tá assim galera, agora é uma partida de verdade Contra os feras, mano Vamos ver como é que vai ser o negócio Espero que não dê interferência aí No fio Vamos ver Ajuda, que moleque tá doente Vamos ver Olha lá, olha lá, tem atividade aqui Caraca, a gente começa lá do outro lado do mapa, mano Correu, 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 correu Putz, bugou, bugou geral agora Putz, mano Teve uma queda acho que no jogo aqui, mano Isso não foi realmente o cara da Sra. Phillips O cara ali, o cara ali Contra o cara, ele contra o cara Acertei, hein Se eu ficar aqui, algo vai acontecer com certeza. Mano, qualquer coisa que aconteça aqui? Então, quem é a garota mais rosa na escola? Todo mundo está tão malo nessa escola. Já era. Estou tão cansado agora. Estou tão cansado agora. Não, não. 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 Eu queria que eu estivesse jogando alguns jogos de videogame ou algo assim. Eu queria que eu estivesse jogando alguns jogos de videogame ou algo. Já era outro, já era outro. Já era outro. Mano, como que tem bagulho embaixo? O que é aquele cheiro? Agora vai ser fogo agora, hein, meu. Agora para os caras coisarem. Será que eu não sei onde os caras estão presos agora, meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Estão passando aqui, ó. E essa aqui já está, já está stunada, hein. Ah, é a outra que está stunada. Ainda não é o resto. Estão passando aqui perto de mim, não é o resto que tem desesperado. O que tinha que ir? Está certo. Você está queimando aqui. Você vai aqui em casa. Você vai estar ali em casa. Você vai acabar a brincar e eu não sei o que é mais. Vixe, já era um, hein. Um foi lá pra casa do chapéu. Prende ele, pire de outro. Prende outro, prende outro. Vamos, Jimmy, pense que tem algo a fazer. Eu pergunto o que a mamãe está fazendo agora. Eu pergunto o que a mamãe está fazendo agora. Por que eu vim aqui? Por que eu vim aqui? Por que eu vim aqui? O que é o Mr. Everson que a mamãe está fazendo agora? O que é o Mr. Everson que a mamãe está fazendo agora? O que é o Mr. Everson? Olha, meu. Até experiência, mano. Ó, novo bagulho, mano. Ixi, galera. Esse foi o vídeo aí, mano. Foi o vilão logo que eu ganhei, hein. Marretei, cacetei geral, pô. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Foi geral pro saco, meu. Foi geral pro saco, meu. Cê é louco. Galera, esse foi o vídeo, tá? Pra não ficar muito longo, tá? Pra não ficar muito longo, tá? Cortar esse aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou!